E diga uma coisa, além de você, Suzano tem outra pessoa conhecida em São Paulo e no Brasil? Além de mim? Como escritor? Tem, como escritor não, mas tem uma autoridade política, que é o Marcelo, que também se iguala um pouco a figura de Barack Obama, porque é negro, é de esquerda, e acabou surgindo praticamente do nada, e hoje, na verdade, tem muitas pessoas que deixam de ser o partido para ser o Marcelo. Que partido ele é? Ele é do PT. Agora, o Ministério do Suzano tem só uma grande comunidade japonesa e um forte cheiro de papel de celulose. Defenda a sua cidade. Não, é verdade, não tem como eu defender, porque é triste, às vezes, você acordar domingo de manhã para ir na padaria, justamente o domingo que você vai ficar em casa e sair e sentir um cheiro de química, um cheiro de celulose mesmo, muito forte. Tem uma comunidade japonesa também muito grande, tanto que agora, nos 100 anos de imigração japonesa, teve comemorações maravilhosas, inauguração de praças japonesas. E a gente tem um grande problema, porque a gente também tem uma comunidade negra muito grande lá. Você anda pela rua, a cada 10 pessoas que passam por você, 7 são negras ou afrodescendentes. Então, a gente também quer fazer com que a comunidade negra apareça na cidade de Suzano também. E o cheiro químico, como vai resolver? Bom, por enquanto, o que se diz é que enquanto os fiscais estão na área, está tudo ok, tudo cheirando a flores, que Suzano cheira a flores. Quando os fiscais vão embora, aí, que é justamente sábado, domingo e feriado, aí vem aquele cheiro forte de química e tal. Mas até agora eu não sei como isso vai ser resolvido. Talvez seja um... E o Marcelo? Uma grande provocação para o Marcelo, né? Para o Marcelo, né? Agora, sabe que eu vi a maratona do Rio de Janeiro e a meia-maratona do Rio, e eu comecei a contar, as pessoas estavam na frente. 32 negros na frente. Kenianos pegaram do primeiro, eu não sei que lugar lá. Bom, o que é ser escritor em Suzano? O fato não é ser escritor, mas o fato é você incentivar a leitura no município adormecido, que está acordando agora. E aí a gente lança projetos, por exemplo, dentro do restaurante popular que existe em Suzano, onde a maioria das pessoas que vão lá almoçar são aposentados e não têm o hábito da leitura. Então, se eles não leram a vida inteira, eles vão falar, para que a leitura vai servir para mim aqui agora? Então, a gente lança um projeto lá dentro desse restaurante popular, chamado Apetite Literário, num projeto de trocas de livro. E a gente lança um projeto também, o Arte na Rua, onde as pessoas saem das suas casas para irem ao supermercado e passam na calçada do centro, onde tem uma barraca ali de livro. E a pessoa chega e fala, nossa, gostei desse livro, puxa vida, só tem dois... Não, leva, tem dois reais, leva. Não, não tem nada, leva, você se interessou, isso é que é bacana. Então, eu acho que a grande responsabilidade não é ser escritor, mas se você é escritor, as pessoas te cobram, falam, peraí, você escreve, mas você escreve para quem? Então, a gente tenta formar um público leitoso. O que é ser escritor em Suzano para São Paulo ou Brasil? Suzano, para mim, sempre foi uma cidade dormitória, uma cidade onde eu tento incentivar a leitura. Por quê? Primeiro porque eu nunca gostei de dizer que o meu trabalho é da periferia para a periferia. Então, o meu trabalho não é de Suzano para Suzano. Meu trabalho é de Suzano para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Deus queira que, de repente, se o 85 Letras e o Disparo ou o Graduado em Marginalidade, o meu primeiro livro, seja traduzido lá nos Estados Unidos, porque o Barack Obama pega lá e vai ler também. Sacolinha, você tem esperança de ficar rico escrevendo? De jeito nenhum. Por quê? Primeiro porque eu não sou só escritor, eu também sou um agitador cultural que trabalha com incentivo à leitura. Eu sempre bato nessa tecla o tempo todo. E trabalhar com cultura, em qualquer lugar do mundo, é estar na contramão de tudo. E literatura, aí que você está na contramão mesmo. Nem você está na contramão, você está bêbado e está com fusca, todo mal acabado. Dificilmente, num país como o nosso, onde Jorge Amado não conseguiu viver de literatura, onde o próprio Moacir Sklier, que é meu amigo, eu conheço e posso falar, que tem mais de 70 livros publicados, é da Academia Brasileira de Letras e trabalha como professor de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para complementar a renda. Então, se escritores que são nacionalmente conhecidos, que têm livro traduzido em vários lugares, numa época que a gente vive, nesse pós-modernismo do tudo sempre mais, do mais subjetivo, e onde as pessoas não leem, dificilmente a gente vai conseguir ficar rico com literatura. Eu não tenho essa esperança. O que os seus pais esperavam que você viesse a fazer na vida? A minha mãe, meu pai eu não cheguei a conhecer, mas a minha mãe, ela sempre tinha aquele olhar para mim, tipo assim, ela queria dizer, mas não dizia que, olha, tem que estudar, tem que ir para a escola, senão você vai virar lixeiro. E aí eu ficava com medo, porque esse negócio de vai virar lixeiro, parecia que era uma coisa ruim, coisa de outro mundo. E eu não gostava de química, matemática, física, todas essas matérias, assim, sabe? Eu acabava não gostando e ficava com medo. Eu falei, olha, eu acho que eu vou virar lixeiro. Para não virar lixeiro, eu sempre tentava ver alguma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de educação física, né? Quem não gosta, né? Sair da sala de aula e ir para a quadra e tudo mais. Mas aí eu acabei saindo da escola sem gostar de ler, né? Acabei não repetindo em nenhum ano. E justo nessa época ainda não existia aprovação automática, então eu tenho orgulho de dizer isso. Sempre ia para a escola. A todo momento eu estava lá na sala de aula fazendo e tal, tentando, colando. Mas assim, sempre com aquela ideia de que, poxa vida, eu tenho que estudar, porque senão eu vou virar lixeiro e eu não quero isso. Até que passou o tempo, quando eu me identifiquei mesmo com a literatura e comecei a escrever de fato, eu falei, olha, a literatura me salvou. Não gostei de matemática, enfim, de todas essas matérias, mas hoje eu escrevo. Você sabe que eu sempre quis fazer espetáculos de teatro com negros. Eu só fui conseguir fazer isso no Rio de Janeiro com muitos negros. Mas eu sempre entrevistava e as pessoas me disseram assim, o que que tua mãe falava para você? Ela falava, por favor, você tem que estudar o dobro do que o branco estuda para eles poderem olhar para você, senão eles não olharão. Leio. O que que eu leio? Eu levo mais é livros de romance, revistas. Ah, eu gosto de Dagata Christie, esse Abrolonteiro. Ah, eu gosto bastante. Se lembra, eu moro ao redor de muitos teatros. Eu moro na Bela Vista, Sérgio Cardoso, tudo do meu lado. Ah, não. Não. Eu só vou para o serviço, casa, casa, serviço. Creio que se não fosse a literatura na minha vida, hoje eu estaria dando esse disparo.